E teve ação de bandidos também na região. Onde aconteceu isso, Celso Guilher? Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada na Agência dos Correios, em Miguelópolis. E as primeiras informações apontam para um furto. O local não tem imagens, pois os bandidos cortaram a energia elétrica e as gravações teriam sido danificadas. O cadeado da porta foi quebrado. Aparentemente, os criminosos teriam levado algumas postagens. A gerente deve fazer um levantamento de todo o prejuízo. Não se sabe ainda que veículo teriam usado ou quantos eram. A polícia deve fazer também uma investigação do caso. A agência vai permanecer fechada. E, claro, a Polícia Federal também foi acionada para a perícia técnica. Viu, Samuel Sintra? Pois é. Sete horas e oito minutos. Esse é mais um caso também registrado na região. Grande abraço ao amigo Fábio Reis, sempre colaborando do Jornal Popular, aqui com o JR23.